Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês o meu último vídeo do game Pokémon Alpha Sapphire Delta Episodes. Não que a gente não vai ter nós extras, tá? Eu vou fazer os extras capturando outros lendários, mas o Delta Episodes é o seu último vídeo. E agora nós estamos aqui frente a frente com o Raikwetza, vamos tentar capturar esse demônio, mas eu não sei se vai ser fácil. Eu acho que não, hein? Mas vamos tentar enfrentar ele. Raikwetza, vamos duelar. Sim, senhor. Meu Deus, agora ferrou. Raikwetza, apareceu. Vai lá, tias. Raikwetza. Erlock. Beleza. Mega Evolução e Dragon Pulse, agora. Espero que não seja a força suficiente pra matar, né? Porque não vai ser sacanagem. Aviãozinho. Vem lhe pegar no meu benzinho. Extreme Speed. Nossa. Extreme Speed, velho. Que apelação. Dragon Pulse. Toma. Agora. Mistoboro. Dragon Pulse. Vai matar na hora. Droga. Que isso. Vou usar o próximo Pokémon. Netagross, eu escolho você. Netagross, nós não podemos matá-lo. Então eu já sei que o movimento usar. Agora. Hammer. Arm. Hammer. Arm. Dragon. Pulse. Segura, Netagross. Segura. Peão. Ele desviou do Hammer Arm. Hammer Arm. Agora. Dragon. Dance. Isso é muito perigoso, cara. Isso é muito perigoso. Hammer. Boa. Se eu der mais um Hammer Arm, eu não mato. E ele fica em posição para pegar. Dragon. Dance. Que isso, velho. Sim, quando ele atacar vai ser um demônio. Hammer. Arm. Boa. Exatamente o que eu precisava de dano. Raikwetsa. Você é meu. Vamos lá. Ultra bola. Vai. Vai, ultra bola. Fica. 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 Yes. Eu peguei um Raikwetsa. Uhul. Raikwetsa adicionado ao Pokédex. Muito bom. Escaneando. Raikwetsa. O Pokémon dos céus. Tipo dragão e voador. Ele voa para sempre na zona de ozônio. Consumindo meteoritos para sua sustentação. Quanto mais meteoritos o seu corpo provir, mais fácil ele vai mega evoluir. Ok. É nóis, cara. Radical. Raikwetsa quer se juntar à sua party. Opa. Pode entrar, filho. Falou. Lachias. Quero mandar latias? Sim. Raikwetsa adicionado à sua party. Acabou. More. More. Ó. E eu recebendo mensagem no meu celular, tá ligado? Que delícia, cara. Aí fica vibrando. Vamos continuar isso aqui. Parabéns, Gyoz. E obrigado. A história escolheu você. A verdade permanece que Raikwetsa escolheu você e não a mim. Mas, enquanto eu não sei como botar isso em palavras, eu acho que eu entendo o porquê. Você vai ser o sucessor da nossa longa história agora. E eu vou passar a chave final para o verdadeiro poder de Raikwetsa. Um movimento que somente pode ser aprendido. Dragon Accent. Só ele pode aprender. Ooooooooh. Que isso, novinho? Raikwetsa. Conseguiu com sucesso aprender. Dragon Accent. É isso, então. Eu acho que é hora de fazer minha última tarefa como Lorekeeper. Você obteve o poder de Raikwetsa para você mesmo. Agora eu tenho que você me prove que você pode utilizar esse poder bem. Numa batalha! Essa é minha batalha final. Meu último dever como Lorekeeper do povo Draconoid. Me mostre que você tem o que precisa. A história inteira está dependendo do dia de hoje. Huuuuh. Minha pulsação. Eu posso sentir ela se acelerando. Sim. Eu me sinto totalmente emocionada. Ha! Oh, cara de tarada, tá ligado? Vamos lá então, ó. Tarada maluca. Ser desafiado por Lorekeeper Xenia. Vai, Goudra. Um Pokémon Dragão. Gordão. Tudo bem. Raikwetsa, eu escolho você. Vamos lutar. Raikwetsa! Raikwetsa, vamos vencer esses Pokémons. Agora, Raikwetsa. Dragon, pulse. Dragon? Pulse. Goudra resistiu. High Spin! Droga! Isso é perigoso. Raikwetsa! Não! Raikwetsa, mais um Dragon Pulse. Dragon? Pulse! Goudra. Goudra derrotado. Hum. Raikwetsa, 3400 de XP. Próximo Pokémon. Tyrantrum. Beleza. Raikwetsa, volte. Swampert, eu escolho você. Agora, vai. Swampert. Tyrantrum. Swampert, vamos dar tudo de nós agora. Use o surf. Surf. Vai, surf. Tyrantrum. Dragon. Cloth. Você não vai me vencer assim. Mas enquanto isso... Hiperpoção no Raikwetsa. Eu vou precisar dele, eu tenho certeza. Raikwetsa, recupere-se. Dragon. Cloth. Esses Pokémons, eles são monstros. Surf. Agora. Surf. Tyrantrum. Tyrantrum derrotado. Chupa. 2340. Próximo Pokémon. Altaria. Beleza. Swampert, volte. Glalie. Eu escolho você. Vamos acabar com alguns babacas. Glalie. Vai, Altaria. Terria. Glalie. Freeze Dry. Agora. Freeze. Dry. Altaria. Altaria derrotado. Lee. Shaw. 3316. Pikachu, level 62. Próximo Pokémon. Noivern. Eu não lembro desse Pokémon. Beleza. Raikwetsa, enfrente ele. Eu não lembro quem é, mas você vai vencer. Raikwetsa. Vai, Noivern. Ah tá, é o Pokémon, Dragão e Morcego. Eu tô ligado. Mega evolução e Dragon Pulse. Agora. Vai, Raikwetsa. Mega forma. Pequeno corte que ninguém viu. Dragon Pulse. Mega Raikwetsa. Pulse. Noivern derrotado. Noivern. Muito bom. 2.403. Próximo Pokémon. Salamence. Continue, Raikwetsa. Intimidar. Isso não vai funcionar como é, Raikwetsa. Raikwetsa. Mais um Dragon Pulse. Ih, Mega Salamence. Meu Deus. Aquele que parece um foguete. Ihu. Mas tudo bem. Raikwetsa é melhor. Raikwetsa. Dragon Pulse. Raikwetsa. Salamence derrotado. Merce, Salamence. Lee Shaw. 3.586. Se derrotou o Lord Keeper Zirnia. Assim como eu esperava de você, Guilhaz. 6.200 dólares. É nóis. Venci. Hã? Eu acho... Que está em suas mãos agora. Smizmar. Isso encerra, então. Guilhaz, você deve conseguir derrotar o meteorito que está se aproximando da terra. Você e o Raikwetsa. Juntos. Eu estou deixando sua tarefa para você, nosso novo sucessor. Sucessor Guilhaz. Você e o Raikwetsa devem proteger a natureza. Os pokémons. As pessoas. Eu protegerei. Eu prometo. Ó. A roupa de mergulho lá. Sério mesmo. Eu vou montar no fucking Raikwetsa. Caraca. Caraca. Nossa. Sugar. Falou. Caraca, sério mesmo. Cara, a Mega evoluiu no espaço, velho. Olha isso. Parece uma pipa. Ali. Ameaça. Acabe com ele. Mega Raikwetsa. Nossa. Caraca. Tá, isso foi épico. Hã? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Ixi. Delta. E a Triforce? Hã? Que drogas são essas? Meu Deus. Tentáculos. Virou Hentai. Tá. Isso é drogado. São as cores do Deoxys. Ih, Deoxys. Forma de ataque. Tá, agora o barato vai ser louco. Meu Jesus. Deoxys apareceu. Vai, Raikwetsa. Deoxys usou pressão. Delta Stream. Tá, o pessoal me avisou pra trocar de Pokémon aqui, senão o Deoxys poderia morrer. Tudo bem. Só não achei que ele ia aparecer aqui, né, velho? O pessoal me falou, ah, quando se aparecer um Deoxys, aí eu pensei, se aparecer, não ataca com o Raikwetsa. Vai, Metagross. Hyper. Beleza. Tô com Pokémon Metálico pra isso. Tanca. Nossa, e mesmo no Pokémon Metálico deu um dano monstruoso. Agora. Meteor. Mesh. Meteoro de Pegasus. Nossa, deu muito dano. Beleza. Estamos prontos. Ultra bola. Vai. Fica, Deoxys. Fica. Droga. Fugiu. Poder cósmico. Tá, vamos tentar enfraquecer ele um pouco mais. Psychic. Hyper. Metagross. Metagross. Psychic. Beleza. Vamos de novo. Ultra bola. Vai. Deoxys, você é meu. Não. Fica, 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 fica. Um. Dois. Ah, droga. Ele tem que recarregar. De novo. Ultra bola. Vai. Fica. Droga. Ele é muito forte. Recover. Droga. Eu não contava com isso. Metagross. Mais um Psychic. Recover. Bah, nós estamos ferrados, cara. Com ele se recuperando assim, nesse ritmo, vai ser impossível derrotar esse Deoxys. Metagross. Metagross. Meteor Mesh. Psycho Boost. Nossa. Metagross devotado. Tá, o Special Attack dele caiu. Perfeito. A gente pode vencer essa. Pikachu, eu escolho você. Pikachu, agora Thunderbolt. Cosmic. Power. Desgraçado. Thunder. Boleto. Pikachu. Agora, Thunder. Hyper. Pikachu, não. Derrotou o Pikachu. Desgraçado. Ah, é? Swampert, eu escolho você. Swampert. Swampert. Agora, surf. Surf. Ele tá muito forte. Mais um surf. Cosmic. Power. Tá aumentando tudo, né, desgraçado. Até não causar mais nenhum dano nele. Mais um. Recover. Desgraçado. Ordinário. Eu vou usar o Master Ball nessa porcaria, hein. Tô avisando. Swampert. Terremoto. Psycho. Boost. Droga. Swampert. Fecha o ataque. Caiu. Terremoto. Vamos tentar mais uma vez. Ultra bola. Vai. Pai, eu tinha que ter Hill Block aqui, velho. Parece que eu tô sem meio uma Tiena. Ah, droga. Dux is ruim. Hyper. Beleza. Mais. Mais uma outra bola. Ultra. Bora. Droga. De novo. Vai outra bola. Deoxys. Fica, 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 fica. Não, não. Ele é muito forte. Hyper. Temos que trocar de novo. Desgraçado. Estamos ficando sem opções, galera. Come, Roopt. Vai. Ok. Ultra bola. Vai. Deoxys, você é meu. Ah, sou seu? Ah, é? Erupção. Recover. Desgraçado, sem vergonha, salafrário, mentiroso. Eruption. Mais uma erupção. Cycle. Boost. Cameroopt. Resista. Cameroopt. Eruption. Mais uma. Cycle. Boost. Droga. Cameroopt. Não. Cameroopt. Beleza. Glalie. Eu escolho você. Glalie. Glalie. Tenho medo que o Glalie mate. Cycle. Boost. Respeche o ataque, vai ficar ridículo, filho. Ele desviou. Tentar mais uma vez. Ultra bola. Vai. Glalie. Pressão nele. Droga. Recover. Escaçado. Glalie. Agora. Crunch. Cosmic. Power. Caramba, velho. Crunch. Mais um Crunch. Glalie. Cosmic. Power. Vou ficar aumentando a defesa só, né? Que nojo. Crunch. Glalie. Blizzard. Cosmic Power. Caraca, a batalha contra esse Pokémon tá um inferno. Empestade de gelo. Agora. Freeze Dry. Não consegue mais aumentar a Special Defense e Defense, né? Desgraçado. Chegou no máximo. A gente precisa congelar ele. Vai Glalie. Acaba com ele. Freeze Dry. Isso. Fica, 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 fica. Foi congelado. Perfeito. Essa é a nossa hora. Ultra bola. Vai. Fica. Uno. Droga. Droga. Mesmo congelado. Esse Pokémon consegue fugir. Isso é um absurdo. Ultra bola. Vai. De novo. Droga. Tá congelado. Preciso trocar a Pokébola. Ai, vamos ver. Great Ball. Vai. Vai saber, né? The Oxys. Uno. Ah. Corno. Corno Manso. Mais um Freeze Dry. Tu não pode mais aumentar a tua defesa, ô vagabundo. Beleza. Vamos de novo. Ultra Ball. Até pegar essa porcaria. Ultra bola. Vai. Vamos ganhar pelo cansaço. Eu não me canso nunca. Recover. Oh, velho. Eu tô cansando. Eu vou usar Master Ball em ti. Tu vai chorar. Tu vai chorar muito. Seu otário. Blizzard. Recover. Eu não posso usar outra bola. Eu não posso usar outra bola. Eu não quero usar outra bola. Eu não posso usar outra bola. Eu não quero usar... Master Ball, na verdade, né? Tá, já chega. Na moral, cansei. Pode me xingar nos comentários. Não tô nem aí. Master Ball. Vai. Escapa dessa aí, campeão. Não. Uno. Dos. Três. Gotcha. Eu peguei um Deoxys. Não digam que eu não tentei. Glady Girl 4600 de XP. Glady Level 68. Deoxys adicionado a Pokédex. Escaneando. Deoxys. O Pokémon DNA. Forma normal. Psíquico. Deoxys emergiu de um vírus que veio do espaço. Ele é muito inteligente e usa poderes psíquicos. Esse Pokémon dispara lasers do seu órgão cristalino localizado no seu peito. Ok. Dá um nickname? Não, obrigado. Peguei um Deoxys, cara. Uh! Demais. Ah, purpurina. Bicha, quando uma hora ele vira purpurina. Consegui impedir o Deoxys. Queria destruir a terra. Desgraçado. Whismar? Whismar! Mar! Você recebeu uma carta de Esther. Mar! Mar! Ok, né? Eu finalmente consegui terminar com tudo. Eu te agradeço por isso. Eu acho que eu passarei mais tempo agora tentando encontrar. Se também é possível criar um novo começo para algo uma vez perdido. Até nos encontrarmos de novo. Zínia. É nóis, cara. Venci, velho. Ha! As leituras de energia estão difundindo. Nós podemos confirmar que o meteorito foi destruído, senhor. Professor! Meteorito! Meteorito! Graças aos deuses, ele está... Acalme, este homem. Ha! Ai, como eu estou brincando. Estou tão feliz. Eu podia te beijar. Conseguimos, conseguimos. O sucesso é nosso. Ha, 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 ha. Obrigado, Gilás. De nada. Eu vou partir, então. Tchau, pai. Tchau, mãe. Espera um minuto, Wall-E. É isso mesmo. Você está bem? Você parecia com problemas quando aqueles caras vieram aqui. É claro. Meus pokémons e eu estamos prontos para tudo. Veja, o pokémon me devolveu o Mecclestone. E o senhor Norman me deu um ticket para um resort. Não posso esperar para ir e ver como é que é. Meu, eu nunca sonhei que eu iria pensar que o Wall-E estava tão bem. Sim, mas ele parece honestamente tão feliz. Eu não posso deixar de ficar feliz também. Irmão, desculpe. Artie, parece que Matt se sente mal por o que fez. Ha, é imperdoável. Ah, irmão. Absolutamente imperdoável. Artie? Eu não posso perdoar. O que eu fiz? Hã? Eu fiz meu grupo leal entrar em desespero. E não tenho jeito de me chamar em um líder. Me desculpe, Matt. Eu sinto muito. Ah, irmão. Eu estava planejando começar tudo de novo, Matt. O que aconteceu com o Kyogre? E o que aconteceu dessa vez? Olha, você não pode fazer nada se estiver preso. O que você acredita? Team Aqua e Team Magma. Pessoas ou pokémons. Não há razão para nos separarmos. Pode haver dor. Pode ser assustador. Mas nós temos que dar um passo no desconhecido. Misturar-se com pessoas que não são como a gente. Esse é o tipo de Team Aqua que eu quero construir. Você acha que você pode ser uma parte desse tipo de Team Aqua? Matt. Ah, pode apostar que sim. E não posso acreditar nesses dois. O que você acha que eles estão fazendo aqui com essas caras cheias de choro? Bom, eu acho que podia ser pior. Eu ainda te devo uma pela ajuda no Skypillar. Obrigado. Que estranho você me agradecer. Sabe, essa experiência me trouxe para casa de novo. Existe algo muito desse mundo que eu não sei. Eu me pergunto o que aconteceu. O que teria acontecido com o Rowan. Se Gyoz não tivesse nos ajudado. E não tivesse ocorrido um incidente com um super Pokémon antigo. Eu estava sem reações para pará-lo. Ha. Não tem uma pessoa nesse mundo que sabe tudo. Ninguém pode fazer tudo. Steven. Não há por que se preocupar. Tch. Não se preocupe. Não é que eu esteja tão chocado com a minha performance desapontante. Mas... Mas o que? Eu só estou pensando... Quanto eu preciso aprender sobre a natureza. Sobre Pokémon. E sobre meus amigos humanos também. Se eu continuar vivendo neste grande mundo gigantesco. Eu quero caminhar por aqui com meus próprios pés. Quero ver com meus próprios olhos. Quero sentir na minha pele. Eu preciso botar em prática todos os conselhos que eu dei a Gyoz. É isso que eu estou pensando agora. Steven. Você não deve estar... Tá. Não precisa temer. Eu não vou desaparecer. Eu vou estar fazendo meu trabalho na Liga Pokémon. Mas... Quando a hora chegar para eu perseguir minhas esperanças... Bom, eu espero que você, Wallace, esteja atrás de mim para me dar uma mão. Hum. Parece que eu tenho pouca escolha. Eu vou me curvar a seus desejos, então. Eu, Wallace, vou fazer o que você deseja. Obrigado, meu amigo. Esther, acabou. Tudo acabou. Zinha, minha criança. Vovó! Você trabalhou tão duro. Já chega, criança. Descanse. Devolva seu fardo. Deixe ir. Tudo tem que ter um fim. Somente, então, pode haver um novo começo. Essa é uma verdade imutável para todas as coisas vidas do planeta. Grandes e pequenas. Todos têm que aceitar. Nós, Draconides, vivos na nossa história, assim como você viu na sua vida. Agora é a hora para descansar. Me dê o grande fardo que você carregou por tanto tempo sozinha. Então, você pode pensar e dar um passo à frente na sua nova vida. Essa é a hora de descansar. Sim. Esses Networks fazem o cara chorar com os final de jogo. Mas, Mar. Radical. Esse Delta Episódio, cara. Eu acho que Mei e Gios provavelmente já vão chegar. Eu acho que sim. O tempo está bom. Eles devem ter uma boa visão das estrelas. Mas, sabe. Eu estou realmente feliz que viemos de Jotô para cá. Eu acho que encontrar você, Birch, e Senhora Birch, e a pequena Mei, teve um grande impacto na vida de Gios. Ah, é a mesma coisa para a nossa Mei. Não concorda, querido? Ah, é claro. Quando ela chegar em casa, tudo que a Mei faz é falar sobre o Pokémon, seu precioso amigo Gios. Friend Zone. Eu acho que ela está pensando nas aventuras no grande amigo que encontrou. Eu acho que nossa garota é o mesmo. Ele parece sempre tão feliz esses dias. Eu espero que você continue a cuidar do Gios por muitos anos. Tá, porque, Norman, você não tem nem o que pedir. Nada pode me fazer mais feliz. Ah, obrigado, velho amigo. Bom, então, querido, não é hora de nós voltarmos para casa? Eu devo preparar a ceia. Ah, sim. Aqueles crianças provavelmente vão estar com muita fome quando chegarem em casa. Eu não fiz qualquer planos para jantar. O que você acha que nós devemos comer, querido? Ah, que tal o favorito do nosso garotinho? O que é que é o meu favorito? É pizza? É panqueca? É rolo, 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 rolo. É, deve ser mesmo. Só pode. Mei? Falando mudo, tá ligado? Falando mudo. Nem tem legenda, nem dublagem. E assim os dois se divertiram. É, t-t-ticket, blá-blá-blá, mime-mime Então tá, né Isso foi incrível Assim como os Little Needs Eu realmente vou precisar agradecer O seu pai por essa Porque, cara Eu nunca senti Esse toque antes Eu acho que eu devo te agradecer também, Gios Estou tão feliz que eu pude ver isso com você Anúncio, obrigado por visitar O Centro Espacial Mosdip Esse centro vai estar fechando logo logo Por favor, tenho certeza que não esqueceram Nada quando partirem É verdade o que eles dizem O tempo voa quando você está se divertindo Bom, tchau então Gios Te vejo amanhã Você está de volta, bem-vindo Para casa, Gios Ok, Kairi Pokémon Alpha Sapphire Delta Episode End Radical, cara Muito bom Aplausos Bom pessoal Mais o que eu queria mostrar para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Pokémon Alpha Sapphire Jogo exclusivo para 3DS Eu fiz aí a saga do Delta Episode Não se preocupem Teremos mais vídeos de Pokémon depois deste E não precisamos se preocupar com meta de like ou coisa do tipo Deixem like se vocês curtiram E se curtiram não querem deixar like também não tem problema Mas é isso aí pessoal Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final E até o próximo gameplay aqui no meu canal Tchau galera Até mais Fui Tchau